Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu quero só fazer uma reflexão com você. Jonas, capítulo de número 1, verso 1 e 2. Jonas, capítulo 1, verso 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Feche os seus olhos, nós vamos estar orando pela palavra, vamos estar consagrando este equipamento. E eu queria que a igreja ficasse mais uma vez de pé, depois você vai ficar bastante tempo sentado aí. Isso. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos por tua palavra, te agradecemos por essa palavra de vida que nos inspira, que nos norteia, que nos alimenta. Muito obrigado, ó Deus, e fala conosco de uma forma muito especial. Te apresentamos todos esses equipamentos, desde cada câmera, a grua, a cada cabo, consagramos tudo a ti, ó Deus. que tudo seja utilizado para a honra e glória do teu nome, para o engrandecimento e expansão do teu reino. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Podemos assentar. Nós estamos falando sobre autoridade. E eu queria que você observasse o que vai acontecer nessa história. quando alguém ousa desafiar a autoridade de Deus. Nós vamos dar uma olhada na vida de um profeta, um homem de Deus, Jonas, filho de Amitai, e ele é alguém que nos dois primeiros versículos, diz que a palavra do Senhor veio até Jonas e disse a ele levanta-te e vai a grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até a mim. Nós estamos olhando o momento onde o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que tem autoridade sobre tudo, todas as coisas estão debaixo de seu controle, estão sobre seu domínio. E esse, com tanta autoridade, diz a um mortal uma missão que ele deseja cumprir e esse mortal resolve desafiar a autoridade de Deus. Ele resolve que acha ou ele pensa que a ideia dele ou os planos que ele tem para aquela nação é melhor que os planos de Deus. E ele revela isso no último capítulo. Jonas diz por que é que não queria ir a Nínive lá no capítulo 4. mas quando nós olhamos para essa situação a primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando uma autoridade é desafiada e ela é autoridade de verdade haverá uma punição. Uma autoridade só é autoridade de verdade quando ela pune. pune com disciplina simplesmente quando nós disciplinamos nossos filhos quando nós disciplinamos alguém quando infringe uma lei ou quando não respeita uma autoridade eu já usei o exemplo aqui do radar e da placa de velocidade nós não respeitamos a placa por um simples motivo porque nela não há autoridade mas quando passamos por um radar onde está a autoridade do radar ele não era um ser vivo ele é um objeto como uma placa ele não vai me abordar como a placa também não vai qual é a diferença da placa para o radar é que a placa não tem autoridade ela apenas estabelece uma informação ela não pune o radar não todos nós sabemos que se passarmos por ele numa velocidade superior ao que a placa que está perto dele indica note que andar perto de alguém que tem autoridade pode conferir a você autoridade também todas as vezes que desafiarmos por exemplo a autoridade da gravidade e pularmos de uma altura indevida nós vamos pagar o preço de uma torção no tornozelo de uma quebra de um osso desobedecer uma autoridade e aqui hoje eu quero me concentrar na autoridade de Deus nas orientações de Deus e o que acontece com a vida das pessoas e pior o que pode acontecer com pessoas que não desobedecem a Deus não quebram os princípios mas vão estar perto daquelas que quebram eu vou mostrar para você hoje o perigo de tentar ajudar alguém que Deus está tratando o perigo de se aproximar de pessoas de se associar de se conectar com pessoas erradas porque esse às vezes tem sido um simples erro de algumas pessoas ah eu me casei com a pessoa errada cara tu estragou tua vida para sempre mesmo que você se separe isso ainda vai ser um problema para você enquanto você viver nós estamos aqui lidando com um homem que recebe uma instrução de Deus e ele resolve que não vai obedecer ele resolve que não está afim de acatar ele resolve fugir para um local oposto do que Deus o tinha enviado Deus o manda a Síria no território de Nínive e ele vai pegar um navio para Tassi para Espanha né no sentido oposto é isso Jonas é alguém que vai desafiar a autoridade de Deus e se ele vai desobedecer a Deus nós vamos descobrir o que é que acontece com esse indivíduo o verso 3 dá para colocar para mim por favor na tela que aí todos acompanham e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis descendo a Jope achou o navio que ia para Tarsis pagou pois a sua passagem desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor verso 4 mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez ao mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar se volta para o 3 para ficar mais claro preste atenção geograficamente geograficamente ele já começa a descer Jonas já começa a viver uma queda sim certo na geografia ele já sai lá de cima certo e desce para Jope seu propósito é fugir da presença do Senhor eu não sei se você viu mas ele desce para o navio ele desce para o porão se você olhar a vida de alguém que planeja desafiar a autoridade de Deus ela é um ambiente de autodestruição de contagem regressiva é só uma questão de tempo até essa pessoa implodir ou explodir tanto faz olhar para alguém que resolve fazer o oposto do que Deus orientou desafiar as leis de Deus desafiar as instruções a autoridade daquele que sabe o que está dizendo e o que está fazendo é loucura essa é a grande verdade ele já começa uma queda ele já começa a descer todas as expressões que indica quer geograficamente quer ao descer simplesmente um nível é do convés para os aposentos dos aposentos para o porão tudo isso vai dando a conotação de que às vezes quedas drásticas como parar no fundo do navio ou no fundo do mar dentro de um ventre de um peixe é o ápice dessa história mas eu gostaria de lembrar vocês que pequenas quedas que pequenos prejuízos que pequenos danos já estavam acometendo a história de Jonas antes dele parar no fundo a grande verdade é essa ele já começa a perder algumas coisas a caminhar num numa rota onde dá uma conotação de perda é isso que ele faz mas o interessante é que ele compra uma passagem para Tarsis num navio que está atracado em Jope e quando o capitão daquele navio vende um ingresso para Jonas ele não imagina o que vai acontecer ele não sabe quem é aquele cara que está entrando na vida dele no barco dele ele não sabe quem é aquele camarada que está se misturando com sua tripulação com seus passageiros com suas bagagens com suas cargas quando alguém que desafia a autoridade de Deus vai viver a sua vida ele começa a levar para o buraco ele começa a atrapalhar a vida das pessoas que vão estar por perto dele viver perto de alguém que não quer viver segundo as instruções de Deus a autoridade de Deus é ficar na rota de colisão dos destroços é como um furacão que entra num ambiente e pega aquilo que estava consolidado joga para o alto e arremessa em todas as direções e quem estiver por perto inevitavelmente sairá ferido daqueles destroços fique perto de alguém que não quer viver segundo os preceitos de Deus e você vai ver se não sobra para você se não sobra para a sua família se não sobra para os seus negócios se não sobra para o seu ministério se não sobra para o seu casamento quando Jonas entra naquele barco o barco está sentenciado a ir para o fundo por isso eu estou cansado de dizer na igreja quem aprende a selecionar relacionamentos quem aprende a ser seletivo nas pessoas que farão parte de sua intimidade inevitavelmente viverão uma vida mais fácil pessoas desobedientes tóxicas vão atrapalhar sua vida segundo a Bíblia a vida por si só já é difícil no mundo tereis aflições e nós não precisamos de complicações porque segundo a Bíblia nós já temos o inimigo o satanás o pai da mentira ele tem anjos a seu serviço e muitas pessoas ainda complicam dando ou se permitindo está à margem de pessoas é isso Jonas entra entra no navio daquele camarada ele não desobedeceu a Deus o capitão do navio a única coisa de errado que ele fez foi deixar uma pessoa indevida participar de uma forma tão próxima de seu barquinho e pega esse barco hoje e coloca a sua vida coloca a sua história Jonas entra e vai dormir sim ele pagou a passagem isso ele é um passageiro ele não é um tripulante ele não está ali para prestar serviço ele vai lá para o porão arruma um lugarzinho gostosinho quentinho e se deita quem é esse? esse é o camarada que desafiou a autoridade do eterno será que ele pensa que um navio será que ele pensa que uma direção oposta vai protegê-lo do todo poderoso e daquele que tem tudo em suas mãos não uma tempestade começa a assolar o navio o navio de quem? o navio de todo mundo que está lá uma pessoa atrapalhada pode atrapalhar a vida de uma multidão uma pessoa indevida pode atrapalhar todos os seus negócios toda a sua história é assim que funciona é isso que nós estamos vendo o que devemos olhar numa pessoa qual é o comprometimento que essa pessoa está desejosa de obedecer a Deus e por mais que ela não seja perfeita nós já sabemos o que ela quer e se ela quer ela faz parte de meu destino se ela não quer o máximo que ela pode fazer é parte da minha agenda tem gente que vai cruzar seu caminho e só fará parte da sua agenda é só para fazer negócio é só para sentar numa mesa é só para trocar alguma coisa é só para viver um momento não coloque gente de agenda em destino aprenda isso quando Jonas entra no barco já era os inocentes vão pagar que inocentes você pode até falar os inocentes do barco mas onde os inocentes da vida onde eu quero aplicar hoje se a Bíblia me diz que antes de receber alguém eu devo saber olha bem bendito é aquele que vem em nome do antes de saber quem é aquela pessoa é mais importante saber quem foi que mandou ela para a minha vida ela vem da parte de quem se não vem da parte de Deus eu não recebo pelo menos para o destino é assim que funciona quando nós olhamos para esse ambiente o que estamos vindo uma tempestade para quem para Jonas não agora ela não é mais para Jonas ela é para Jonas para o capitão do navio ela é para todos os tripulantes ela é para todos os passageiros ela é para toda carga ela é para todo mundo já viu quando você olha para a sua vida e diz o que está acontecendo meu irmão eu estou envolto esses dias não tinha nada hoje parece que o mundo se virou contra mim provavelmente tem um problemático perto de tu e você tem que tomar muito cuidado que às vezes o problemático não está perto de você ele é você você conhece gente que é só chegar parece que a confusão é companhia vem de caravana chega alguém dez minutos depois está uma fofocada dos infernos de onde essa fofoca vem dessa praga que chegou aqui o príncipe da fofoca ô pastor não pode chamar a gente de praga eu chamo praga 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 Jesus chamou raça de víbora suas pragas suas pestes sepulco caiado eu sou discípulo dele dá uma olhada e sabe o que é pior o barco vai afundar a tempestade está cada vez aumentando aumentando e aumenta a tempestade aumenta a tempestade e onde o Jonas está no porão porque às vezes o que vai te levar pro fundo não está no convés é difícil de ver você tem que procurar você sabia que antes de jogar Jonas fora jogaram a carga inteira você sabia que antes de jogar Jonas fora perderam tudo que não precisava perder era só ter jogado Jonas fora primeiro mas quem não tira o mal primeiro vai perder muita coisa de bem vai perder relacionamentos de bens casamentos de bens filhos de bens amizades abençoadas bens materiais às vezes o que está levando você pro fundo o que está te prejudicando está escondidinho lá dentro de tu dormindo te levando pro fundo é aquela mágoa aquele ressentimento que você nem lembra passa até despercebido é aquele mau hábito que você tem aquela companhia ruim sabe que fica lá na sua vida assim nem parece que é ruim o Jonas está lá dormindo e as coisas estão indo embora joga a carga aqui vamos dar mais flutuabilidade ao navio vamos ver se o navio não afunda o problema não é a carga o problema é a infração sabe alguém ultrapassou a autoridade do eterno de Deus não se zomba ninguém escarnece de Deus tudo que você plantar você vai colher é meio filosófico mas funciona assim a vida é como um eco se você não gosta do que está ouvindo é só mudar o que você está gritando é tempo de aprendermos com essa lição está lá joga a carga joga tudo perdi isso perdi saúde perdi casamento perdi os filhos perdi o emprego perdi carro perdi crédito perdi eu só vou perdendo eu só vou perdendo mas por que eu preciso perder isso tudo porque tem um Jonas aí dentro acorda e joga isso pastor que Jonas é esse que eu ainda não sei às vezes é o o Jorge o seu namorado o Jorge pastor mas o Jorge o único namorado que eu tenho ele é tão bom pastor ele só não quer casar comigo e pega eu assim fora do casamento mas o Jorge é tão bom então vai para o inferno com o Jorge o seu Jorge o Satanás dá raiva me perdoa quer viver com gente que não quer viver com Deus e quer ter vida mansa o negócio é diferente gente localiza hoje o que é essa compulsão por compra 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 pastor estou todo endividado caro e feliz compra tudo está capim pegando fogo é financiado como é que paga sim dá uma olhada hoje o que é que está nessa sua vida essa preguiça sua preguiça 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 acorda meio dia cansado nossa que cansado o que foi sonhou que estava trabalhando deve ser sonhou e agora acordou cansado nós precisamos dar uma olhada e localizar o que é que está levando nossa vida para o fundo e normalmente vai ser algo que está quebrando uma autoridade ou seja aquilo que Deus diz para eu não fazer eu estou fazendo e aquilo que Deus diz para eu não fazer eu faço e o que ele diz para me fazer eu não faço achando que vou sair leso dessa brincadeira tem gente que peca e ainda fala assim ah é o senhor vai me corrigir com uma palavra dessa então eu não volto mais aqui nessa igreja entendeu eu vou para o inferno o senhor vai ver só Deus olha e diz é porque ele não vai falar mas se fosse eu falava vai com Deus ô gente não dá para brincar sei que você está cansado depois de um dia exaustivo o ambiente é hostil para você estar na igreja você não veio aqui à toa você veio para buscar uma palavra de vida então sai daqui para colar colocar essa palavra na sua vida para viver o extraordinário de Deus o capitão do navio começou a procurar porque ele já jogou tudo fora e a tempestade está lá fundando pessoal gritando faz alguma coisa faz o que foi lá no porão está o Jonas quietinho fala para quem está do seu lado assim já achou o seu Jonas eu vi uma mulher olhando para o marido fazendo assim estou brincando viu olha só lá no porão do navio quem é que está lá quem é que está lá o Jonas o capitão do navio chega lá e diz acorda o dormioco nós vamos afundar vamos dar um pulinho lá no convés rapaz cada um está clamando ao seu Deus você quer resolver as coisas tire da escuridão do porão e leve para o convés com meias verdades você não resolve nada traga logo a situação para a luz aliás a grande guerra da bíblia é isso trevas e luz luz conhecimento trevas ignorância mentira obscuridade quando ele vai lá nas trevas e pega Jonas do porão aquilo que estava querendo me levar para o fundo afundar meu casamento afundar minhas né minha família meus negócios minha igreja meu ministério tira querido e traz para a luz põe aqui no convés na luz do dia quem é você meu irmão o que que você está fazendo aqui de onde você veio é isso e nesse momento Jonas começa a narrar eu sou hebreu desobedeci a Deus que me mandou para Nínive comprei uma passagem entrei nesse barco e agora essa tempestade está acontecendo por minha causa agora ele já sabe o que é sim ou não sim ou não mas e a carga ele vai apanhar de novo não né vai não o que ele perdeu ele não tem de novo ele não dá para ir lá e recuperar olha o dano e quem foi que deu esse prejuízo inteiro alguém que resolveu desafiar a autoridade do eterno preste atenção ninguém ninguém tem autoridade para trazer prejuízo para sua vida se não você se você acha esquisito eu também acho mas vamos lá Labão e Jacó a partir de hoje Jacó eu vou te pagar seu salário vai ser de todo o meu rebanho as ovelhas e vacas todo o grado que for salpicado e malhado ele vai te ser por salário mas ele tinha mandado os filhos separar todo o salpicado e malhado para que Jacó não prosperasse mas a Bíblia diz que o gado e boa parte dele e os melhores começaram a nascer salpicados e malhados é lógico uma atitude de Jacó mas o que eu quero que você entenda é o seguinte se Deus estiver contigo o deserto tem que te fazer prosperar José era solteiro a mulher de Potifar se ofereceu para ele ele não precisou se deitar com ela mas teve uma esposa Potifar era rico José não precisou mexer em nada dele e se tornou governador do Egito porque se você não quebra princípio e entende o poder da autoridade os céus se movem a seu favor é isso que nós precisamos entender quando nós estamos olhando o que estamos vendo agora a verdade está ali mas o prejuízo também está só não está havendo reclamação nem críticas nesse ambiente porque tem algo muito maior em jogo vidas e quando vidas estão em jogo a carga não é questionada ninguém está ali perguntando sua mala que eu joguei dentro d'água a culpa não porque tem algo muito maior em jogo a vida isso se aquele barco afunda a vida se extingue de quem? do capitão do navio e de todos porque o grande segredo de toda essa história dessa viagem desse barquinho dessa tempestade dessas autoridades ou dessa autoridade que ouvimos e que devemos obedecer o que está em jogo é vida é alma ou morte inferno ou perda é isso quando Jonas diz quem é o que fez ele diz assim só tem um jeito de isso ser resolvido vocês precisam me arremessar para fora do navio mas como assim se você é o problema pule ele não ia fazer isso primeiro porque era suicídio ele não ia cometer uma insanidade dessa mas ele está dizendo para quem está dentro do barco se você quer resolver esse problema me joga fora me tira de dentro de você porque o problema não vai embora sozinho não irmão problema você tem que expulsar ele da sua vida você tem que mandar ele embora você tem que botar ele naquela tábua no convés empurrar ele com a espadinha e falar querido vaza porque meu barco vai chegar do outro lado porque o meu capitão é o senhor dos exércitos o rei dos reis o senhor dos senhores mas você sabe que a situação às vezes é tão desafiadora que tem gente que cria vínculo com o Jonas e que tem pena não quer colocar ele para fora ah pastor o Jonas é tão legal vamos ver aí se dá para ficar com ele pois é querido não dá para ficar não dá para viver vida dupla você quer viver com Deus está lá Elias no Carmelo Josué até quando coxareis entre dois deuses se Baal é Deus se Guio se o Senhor é Deus se Guio disse Elias Josué disse vamos lá quem vocês querem seguir é o Deus né das outras nações ou o nosso Deus eu e a minha casa serviremos ao Senhor você quer resolver um problema então resolva não quer dê paliativo está assim de gente dando paliativo qual é o problema de um paliativo ou de uma dose equivocada é que você potencializa o problema todas as vezes que um médico por exemplo passa uma dosagem e um período e logo depois que você começa a tomar o remédio você nota que os sintomas desaparecem muitos vendo os sintomas irem embora imediatamente interrompem a dose e quando eles interrompem a dose inevitavelmente o problema começa a se potencializar aquilo que estava trazendo mal se potencializa se fortifica e aquela dose pode não ser mais suficiente e quando você vê aquilo que era pequeno se potencializou e acabou matando você algo que seria de fácil resolução se fosse tratado da maneira que deveria hoje as pessoas estão brincando com amizade com relacionamentos com conselhos estão brincando com uma série de coisas e o que está em jogo é a sua vida é você que coloca para fora as pessoas entram no meu gabinete me pedindo conselho o máximo que eu posso fazer é as vezes conseguir identificar um Jonas que eles não identificam e dizer para eles o que eles têm a fazer com aquele Jonas mas a decisão de lançá-lo fora de seu navio e de sua vida não é minha a mim já me basta descobrir os meus Jonas e lançá-los para fora da minha vida tudo aquilo que quer prejudicar meu casamento que quer prejudicar minhas finanças que quer prejudicar minha saúde que quer prejudicar meus negócios eu tenho que entender isso com muita dificuldade aqueles homens amedrontados é verdade por quê? porque eles estão medindo eles estão jogando para fora um cara que fez os céus conspirar contra ele olhe bem Jonas está dizendo que tem um mar revolto Jonas está dizendo que tem vento soprando de formas extraordinárias porque ele resolveu não reconhecer autoridade ou desobedecer uma autoridade eu preciso que você entenda onde pode parar a vida os negócios a família de alguém que resolve burlar essa autoridade agora o barco está vazio pelo menos de coisas valiosas no que diz respeito aos valores humanos o que tem ali agora é só coisa que é valiosa para Deus alma e Jonas sai do navio e quando ele sai do navio lançam ele fora acabou você pensa que eu estou querendo continuar a história falando de Jonas você acha que eu vou contar o tempo que ele ficou no ventre do peixe que eu vou falar que ele foi para Nínive e a história toda e tudo eu não eu não vim aqui para falar com vocês do Jonas eu vim aqui para falar para você e para mim fique cuidado tome cuidado para não ter um Jonas perto de você tome cuidado para não deixar alguém com esse tipo de comportamento se aproximar porque a proximidade desse tipo de pessoa com esse tipo de comportamento inevitavelmente vai te trazer sérios perigos o mais rápido que você puder faça uma seleção sabe das pessoas que estão margeando a sua vida que estão tentando comprar o ingresso para entrar aqui para fazer parte para entrar na sua casa para ouvir sua intimidade para sair com você vai dando uma olhadinha nisso porque a hora que der problema para essa turma inevitavelmente os destroços acabam nos atingindo é muito importante sairmos daqui hoje por quê? porque eu sei que muitos de nós já perdemos coisas que não precisávamos perder já vivenciamos coisas que não precisávamos nós não precisávamos está lá o profeta eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós pensamentos de paz e não de mal certo para que eu possa dar a vocês o fim que vocês desejam Deus está dizendo eu sei que você quer o melhor para você eu sei que você tem a seu respeito pensamentos de paz e não de mal eu sei o que você quer para o seu casamento eu sei o que você quer para os seus negócios eu sei o que você quer para a sua profissão eu sei que você quer o melhor para você então vamos fazer o seguinte eu vou entrar na sua vida com você para dar a você exatamente o que você quer o grande problema de formarmos essa parceria é que provavelmente como diz Elias Dantas você vai ruer a corda você vai começar a agir de forma nociva sabotadora tentando sabotar seu próprio sucesso o sucesso do seu casamento o sucesso dos seus filhos o sucesso do seu negócio o sucesso da sua caminhada cristã essa é a história não estou aqui como advogado do diabo mas eu te digo com toda certeza o maior inimigo que temos não é ele porque o aliado que temos é muito maior que ele então nosso problema não é o diabo nosso problema é o pecado pecado e diabo são duas coisas diferentes certo o que é o diabo o diabo é alguém que busca se aproveitar do pecado para nos tirar da presença de Deus é só isso se você quiser viver com o pecado na sua luta contra o pecado isso chama processo de santificação por isso que a bíblia diz sem santificação ninguém verá a Deus se você viver num processo de santificação você vai ter uma luta com o pecado mas não com o diabo com o diabo luta quem entra no caminho dele porque segundo a bíblia os anjos do senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livras e o diabo está ao derredor nessa disposição eu e você nos sento os anjos do senhor dando cobertura e o diabo tentando aproveitar de algum desejo pecaminoso é só isso potencializar o diabo e dizer que ele entra na sua casa entra na sua família entra nos seus negócios entra na sua igreja entra ali e entra ali e entra lá ele é seu parceiro vamos sair daqui hoje para viver uma vida extraordinária ao lado de quem? ao lado de Deus que tem toda autoria é só isso e aí e aí Amém.